Oi, crianças, tudo bem? Espero que estejam todos bem e já já estaremos de volta, tá bom? Vamos dar um abraço hoje? Então, deixa os braços bem abertos, bem abertos. No três, vamos dar um abraço, hein? Um, dois, três. Um. Hoje, vamos aquecer e aproveitar uma música, uma coreografia muito legal. Aliás, qual é o seu esporte preferido? O meu, sem dúvida, é dançar. Eu amo dançar, eu amo mesmo excitar. E vocês, qual é o seu esporte preferido? E a música fala sobre esportes, vôleibol, futebol, capoeira, bailarina. Nossa, fala muitos esportes, tá bom? Então, aproveita um pedacinho da coreografia hoje. E depois nós continuaremos, porque a música é muito grande, muito legal. A paz do saco, não vou atrás. Vem! 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 Se inscreva no canal. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mexe muitas mãos e pulando. Até a metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mexe a mão. Mexe a mão. Mão flex. Ombro, 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 ombro. Quando a música fala suor de cansaço, a gente passa a mãozinha na testa. E fechou. Quatro chutes na frente. Quatro chutes na frente. Um, dois, três, quatro. Braço direito, mexendo o joelhinho. Braço esquerdo, mexendo o joelhinho. Girou. Rock and roll. Quatro chutes. Um, dois, três, quatro. Mexendo o braço, mexendo o joelhinho. Mexendo o braço, mexendo o joelhinho. Girou. Rock and roll. Então, é basicamente isso. Tá bom? E aí, vocês vão copiando a prova. Como a música fala de esportes e é muito comprida, nós vamos fazer dois esportes hoje. Que é o futebol e a natas. Ok? Na próxima aula, a gente continua. Vamos tentar mais uma vez? Os pés bem juntinhas se escondem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ombrinho. Esse é o rock do suor. Quatro chutes. Um, dois, três, quatro. Joelhinho com a mão. Com o braço. Girou. Rock and roll. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os esportes, nossa turma vai mostrar para vocês. Ombrinho. Esse é o rock do suor. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Esse é o rock do suor. Um, dois, três, quatro. E que pega, pula, corda, varelinha, garrafão. E gastar energia, a saúde é melhor. Esse é o rock do suor. E aí, é o rock do suor. E aí, é o rock do suor. A monta na piscina aprendeu a nadar. Batendo as perninhas começou a boiar. A água respingou na cara do professor. E que ficou com o cabelo, parece que nos parou. E aí, é o rock do suor. Xucar quatro. Um, dois, três, quatro. E que pega, pula, corda, amarelinha, garrafão. E gastar energia, a saúde é melhor. Esse é o rock do suor. E aí, é o rock do suor. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os esportes, nossa turma vai mostrar pra vocês. E aí, é. Esse é o rock do suor. E aí, é o rock do suor. Veja, vôleibale, futebol ou natação. E que pega, pula, corda, amarelinha, garrafão. E gastar energia, a saúde é melhor. Esse é o rock do suor. E aí, é. Esse é o rock do suor. E aí, é. Esse é o rock do suor. O sítio pega a bola e chuta pro gol. A bola foi veloz, bateu na esclava e voltou. O Ralph também chuta, mas foi infeliz. E a bola foi parar bem na cabeça do juiz. E aí, é. Esse é o rock do suor. E aí, é. Lola e balé, futebol ou natação E que pega, pula toda, amarelinha, garrafão E gastar energia, a saúde é melhor Esse é o rock do suor A luta na piscina aprendeu a nadar Batendo as perninhas começou a boiar A água respingou na cara do professor E ficou com o cabelo parecido, espanador Esse é o rock do suor Lola e balé, futebol ou natação E que pega, pula toda, amarelinha, garrafão E gastar energia, a saúde é melhor Esse é o rock do suor Lola e balé, futebol ou natação Lola e balé, futebol ou natação